Sejam bem-vindos a essa videoaula, e nesse vídeo nós veremos algumas profissões da inteligência artificial. É importante salientar que você nem sempre vai achar vagas de empregos para todas essas profissões, que eu procurei colocar aqui algumas profissões emergentes, que a tendência é que a procura por esse tipo de profissional cresça nos próximos anos. A primeira, provavelmente você já ouviu falar, que é o engenheiro de aprendizagem de máquina, que é o profissional responsável pelo desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem de máquina. Temos o cientista de dados, que é essa que é a profissão mais da moda hoje em dia. E a diferença básica entre essas duas profissões é que o cientista de dados está mais preocupado com os resultados. Ele vai usar as ferramentas que já estão disponíveis para trazer os resultados para as empresas, enquanto que o engenheiro de aprendizagem de máquina vai desenvolver as soluções para, posteriormente, um cientista de dados poder utilizar. Então, quando nós trabalhamos com bibliotecas de inteligência artificial, nós estamos trabalhando no papel de cientista de dados, fazendo as análises. Outra profissão é pesquisa científica. No Brasil, não é muito comum você ter pesquisadores para as empresas que vão desenvolver novas tecnologias. No exterior, é muito comum você ter esse trabalho de pesquisa científica. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalhava na Paris Tech, que é um dos maiores centros de tecnologias da França, lá em Paris, que ele trabalhava somente com o desenvolvimento de algoritmos mais relacionado à pesquisa. Desenvolviam melhorias nos algoritmos e o objetivo era fazer publicações em jornais, em revistas científicas. Hoje, ele trabalha em Nova Zelândia, na Waikato. Se você conhece a Waikato, é a empresa que desenvolve o ECA ou também o MOA, que são duas importantes ferramentas para a aprendizagem de máquina. E ele trabalha nessa questão de pesquisa científica com o desenvolvimento de novos algoritmos. Existe também o engenheiro de sistemas distribuídos, não é tão relacionado à inteligência artificial, mas como um sistema de inteligência artificial pode ser distribuído, como, por exemplo, os sistemas multi-agentes, é necessário que você tenha um engenheiro para definir a estrutura dos sistemas. Programador de computador, que não é também específico da área de inteligência artificial, mas você precisa ter um desenvolvedor, um programador, para que você consiga disponibilizar essas soluções de inteligência artificial. Em geral, você vai ter o cientista de dados, que vai fazer toda a parte de análise, o desenvolvimento dos modelos de aprendizagem de máquina, e o programador vai disponibilizar essas aplicações para o usuário, com interfaces na internet, ou com interfaces no computador local mesmo, ou interfaces em dispositivos móveis. Existe também o designer de inteligência, essa é uma profissão que está, de certa forma, começando, que é o desenvolvimento de componentes de IA em sistemas complexos. Assim como na área de desenvolvimento, existem os profissionais que criam componentes específicos para facilitar o desenvolvimento dos softwares, ou, em outras palavras, pacotes adicionais que podem ser utilizados em software, você tem o designer de inteligência, que vai criar componentes específicos de inteligência artificial para serem utilizados em sistemas comerciais. Curador de dados, que vai fazer toda a preparação dos dados para uso em inteligência artificial, que não é só você pegar os dados, aplicar um algoritmo e você vai ter o resultado. Então, você precisa fazer todo um pré-processamento nesses dados para deixar os dados em um padrão para aplicação de algoritmos de IA. Então, você tem essa profissão do curador de dados, não é tão comum assim hoje em dia. Evangelista de dados, que a ideia é ensinar às organizações sobre quais dados estão disponíveis, como e quando devem ser usados, como se fosse um consultor que vai na empresa, analisa os dados da empresa e diz o que pode e o que não pode ser feito. Cientista de dados de aprendizagem de máquina, como se fosse uma mistura daquelas duas anteriores que nós vimos, que vai trabalhar com a implementação, treinamento do sistema e fornecer análise de dados. É como se fosse uma mistura entre o cientista de dados e o engenheiro de aprendizagem de máquina. É uma profissão que está começando, está em ascensão também. Analista de processos robóticos, identificação de áreas para automação, então, profissional que vai verificar quais são as oportunidades que podem ter nessa área de robótica. Gerente de conhecimento digital, que está ficando bem comum em organizações, que a ideia é gerenciar todo o conhecimento que existe na empresa, como, por exemplo, nos robôs de conversa, como aqueles assistentes virtuais. E a ideia é manter esses sistemas de processamento de linguagem natural, por exemplo. Designer de interação de IA, existe hoje em dia essa profissão do designer de interação, que trabalha com as interfaces gráficas de sistemas, a diferença é que aqui ele vai trabalhar com a interface gráfica dos sistemas de inteligência artificial. Copywriter cognitivo, funções de processamento de linguagem natural, focado na experiência do usuário, aquela ideia dos robôs de conversa também, como que será a interação entre uma inteligência artificial e uma pessoa. Engenheiro de visão computacional, reconhecimento facial, detecção de faces, todos aqueles assuntos que nós vimos na aula sobre visão computacional. Engenheiro de dados, essa é uma profissão que está em grande ascensão também, encontrar tendências e desenvolver algoritmos. E, por fim, nós temos o estatístico, que também é muito importante nessa área de inteligência artificial. E dessa lista de profissões, algumas já existem, já são bem famosas, outras, conforme eu comentei durante a aula, elas estão em ascensão. Daqui a algum tempo, vai ser cada vez mais comum você ouvir e falar sobre essas profissões. E na próxima aula, a Rebeca vai repassar cada um desses termos e mostrar para você como pronunciar corretamente cada um deles. Obrigado e até a próxima aula!